Moutantã, mora de Moutantã! Toda a galera que está aí na Avenida, que vem nos prestigiar nesse Carnaval maravilhoso, sejam todos bem-vindos, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa agradecer a cada um de vocês. Basta de palma pra Jesus aí! Vamos lá, Jesus! Esse Carnaval, que nos permite lá pra mim de São Paulo. Obrigado, Deus, que possam agradecer a cada um de vocês. São todos os trabalhadores que estão segurando pra fazer uma festa bom e bonita pra vocês, tá certo? Também quero já agradecer a nossa secretária municipal de cultura, Aline Coves. Eu vou pedir pra Carol segurar aí e eu vou aparecer lá. Esta secretária por dizer, ela é de Deus. Obrigado por mais amando. É isso aí, Carlos. Faz tempo que a gente não tem uma secretária como essa. do que é batalhadeira, que apoia todos os tipos de cultura. Do nada o homem meteu um palma pra Jesus aqui no meio do sapato. Tá certo? Palma pra Jesus, pra todos os orixás, pra Exu. Palma pra todo mundo, né? O Maurício está falando boa noite, parabéns pela transmissão. Obrigado, Maurício. Estive ontem aí, com sucesso de organização. Parabéns, UESP. Muito obrigado. Vou repassar o seu parabéns pra toda a diretoria da UESP. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Transitar pelas avenidas aí de São Paulo, evitando acidentes, tá certo? Parabéns por pensar no trânsito de São Paulo. E também na cultura, porque também o senhor está aqui nos apoiando no Carnaval, apoiando a UESP todos os anos. Parabéns, Ricardo Teixeira, pelo seu apoio. Agradecer também ao subprefeito do Butantan, daqui ao Cid, são mais de 60 obras aqui na nossa região, é isso? Quero te parabenizar que melhorou muito o Butantan com a sua presença, tá certo? Eu tenho certeza que o Ricardo Nunes fez uma ótima escolha, trazer o senhor ao Butantan. Uma salva de palmas pro nosso subprefeito, Cidney! E pra toda a sua equipe da subprefeitura do Butantan, que se envolve esse trabalho maravilhoso e cuida do nosso povo como ninguém. Quero também agradecer a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que são os nossos parceiros neste grande evento. A Guarda Civil Metropolitana, a SACD, a São Paulo Transporte e também não posso deixar de agradecer, viu, Ricardo? A S.P.Touris e também no Boticário. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Em nome da S.P.Touris, agradeço a todos os colaboradores que estão aí com a gente, a truque com esse som maravilhoso, fazendo a nossa festa ser mais a linha valorizada aqui em São Paulo. E lembrando, hein, pessoal, é que o Carnaval tá gastando nada, estamos gerando rendas. Quanta gente tá trabalhando nessas festas aí trazendo alegria. Tá certo? Eu queria um ruflo de bateria para o S.P. que tá completando 50 anos de história. Que faz o Carnaval do povo para o povo. Que tá aqui sendo representada pelo nosso presidente Nenê, da qual eu passo a palavra agora. Passava de palmas pro Nenê, Alexandre Magno, nosso presidente da UESP! Cadê a bateria? Alô, mestre! Alô, alô, bateria! Alô, bateria! Obrigado, sucesso, cuidado, no Tantan, tem a bateria. Alô, no Tantan, estamos na segunda noite desse espetáculo maravilhoso chamado Grupo Inspecial de Marcos, dos 50 anos da UESP. Terceira noite, terceira noite aqui no Butantan. Terceira noite no Butantan, tivemos acesso mais do 3, a abertura nós também do Afoxé, aí o início dos estílios do Especial de Marcos, que é o maior grupo de carnaval, de escola de samba do Bracinho, passa por essa pista aqui no Butantan, a menina Eliseu de Almeida. Porém, nós não podemos esquecer, nós participamos aqui na nossa corte maravilhosa, estamos aqui na nossa rainha, na nossa primeira e segunda princesa, a paciência de ouro e de prata, da nossa corte, nós gostaríamos aqui de fazer algumas falas aqui para dar um boa noite, são pessoas importantíssimas para que o carnaval aconteça aqui no Butantan. O carnaval está só crescendo, está cada vez mais ficando, se agigantando aqui nesse bairro por conta dessas pessoas. Estamos aqui com os representantes, sobretudo, do nosso querido prefeito Ricardo Nunes, que ontem aqui até nasceu, mas hoje vou dizer de novo, hein? Ele não está pedindo esforço para que essa festa aconteça no bairro do Butantan, no bairro da Vila Esperança e que o carnaval de São Paulo, assim como o São Paulo, no de bairro, seja o maior carnaval do Brasil. Ó, aí da Batucada, por favor, Batucada, um ruim para o nosso presidente, um ruim para o nosso prefeito Ricardo Nunes, que ele merece um ruim para o seu. Com bateria, ô suíde! Infelizmente, por conta de ter que fazer a gestão da cidade, o prefeito não pode estar aqui nesse momento. Nós trouxemos uma representante à altura que daqui a pouco vai falar com ele, mas antes a gente vai passar aqui a palavra para um dos nossos parceiros. E aí, sem o braço da São Paulo Turismo, a gente não consegue também fazer esse evento. A São Paulo Turismo, eu já agradeço aqui ao secretário Rodolfo Marinho, secretário de Turismo da cidade, e vou passar a palavra aqui para o Ricardo Santos, direita São Paulo Turismo, para dar uma boa noite para o Mutantão. Por favor, Ricardo. Boa noite a todos. Primeiramente, maravilha, o presidente do Ricardo Nunes, parabéns do São Paulo Marinho do Brasil. Em nome da São Paulo Turismo, nossos pacientes, o São Paulo Turismo, e da nossa equipe que está acabando para ajudar vocês aqui. Então, quer dizer, um pedaço maravilhoso. E que, né, o que está bom? Maravilha, 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 Maravilha. Quero também passar a palavra para que nós estamos nesse solo sagrado, o gestor nesse solo sagrado é um parceiro que está cada vez mais demonstrando o quanto ele ama a cultura, o quanto ele sabe fazer gestão de região. Eu gostaria de chamar aqui para também dar uma boa noite, para a gente poder iniciar nossos trabalhos aqui. Nosso querido subprefeito, Silvio Conto Júlio, por gentileza, subprefeito. Boa noite, boa noite a todos, mais uma vez, uma emoção que está aqui, pensando nesse solo, agradecer a todos, pessoal da lenteia, do presidente do estado, senhor prefeito, Nossa, que subprefeito bonito. Maravilha, maravilha. Aí nós temos aí também a participação, sobretudo, do nosso querido prefeito, Carlos Lula, já disse aqui, já falei, já vindo a referência, mas também hoje nós falamos sobre o Legislativo, a Câmara Municipal de São Paulo, eles têm nos auxiliado demais, eu faço aqui também uma grande referência ao nosso presidente, o presidente da Câmara Municipal, também tem articulado vários dos tabinistas dentro da Câmara Municipal para poder auxiliar que o carnaval seja grandioso como está sendo. E um dos nossos representantes que está aqui, um parceiro de longa data também, alguém que está entendendo também que precisa ter grandes investimentos, que precisa ter políticas públicas para o carnaval, o nosso querido vereador Ricardo Teixeira que veio aqui mais uma vez para dar uma boa noite para a gente, o querido vereador Ricardo Teixeira. Obrigado, Lili. Boa noite, Butantã. Boa noite, UESP. Parabéns, 50 anos da UESP. Aqui do meu lado direito, cara, senhora, eu coloco você, preste atenção, a melhor secretária de cultura que eu já vi na cidade de São Paulo. Por favor, e vocês têm que aplaudem muito essa posta, têm que aplaudem, ela vai falar no ponto de mim. Mas olha, eu tenho 20 anos de política em São Paulo, eu nunca vi a cultura sulitana. Eu digo assim, o prefeito Ricardo Teixeira é culpado, e o time dele é muito bom, e a secretária de cultura, e aqui o subprefeito também que acabou de falar, é só gente boa, e que deixa esse carnaval tão bonito, essa pista tão linda. E olha, já estamos falando demais para o atrasado. Ontem passou seis aqui, eu não sei quem ganhou, viu? Só tinha gente boa. Agora vem mais seis, vamos que vão! Boa noite para vocês! Boa noite! 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 E vou passar o microfone para a nossa querida secretária de cultura, Aline Torres, que vai aqui dar um pontapé para o nosso discípulo. Alô, gente vambá! Vamos lá, vamos lá, vài! Parabenizar aqui o nosso vereador Ricardo Teixeira. Parabenizar nossa corte da UESP, que foi plena e de filhos. Parabenizar em nome da Débora Toda a equipe da UESP Que tem trabalhado para fazer E manter a matriz do Samba de Pé Como é? Bonitos do Marigatado Estão preparados? Hoje a gente tem que Estou aqui hoje Em nome do prefeito Ricardo Lourdes A gente tem aqui uma estrutura Incrível Eu costumo dizer que aqui É onde o Samba começa de verdade Aqui tem São Bista de Verdade E a gente vai aqui encerrar hoje O Carnaval da cidade de São Paulo A gente teve mais de 130 mil pessoas Acompanhando o desfile no AMI A gente já teve 40 mil pessoas Acompanhando lá na Vila Esperança E aí agora a gente vai fechar aqui hoje Também com mais de 40 mil pessoas Porque aqui o Samba é de graça A comunidade vem morrer O Samba hoje ali nasceu Então o prefeito Ricardo Lourdes Ele está deixando um abraço Para dizer que a gente apoia a cultura Que a gente apoia o Samba A gente apoia a matriz da cidade de São Paulo Porque o Samba foram os três que fizeram isso Então estou muito feliz Como disse o nosso vereador De poder ser secretário de cultura Na gestão do prefeito Ricardo Lourdes E agora dá um pulo da peste Para começar o último dia Que é suave Que é chuva abre esse caminho Nessa segunda-feira Você vai dizer que é bem aí Em cara de sucesso vai dizer que é bem aí Por favor É isso aí Nós damos palmas para todos aqui presentes Que façam o Carnaval de São Paulo Obrigado ao ESP Obrigado ao prefeito Vou mostrar para vocês agora Como que está a iluminação aqui da pista No final da escola do Vale Cantado Vai entrar uma mensagem muito importante para todos nós Principalmente para os nossos jovens Ou se você conhece ou não conhece O pessoal tem problemas com drogas Está certo? É o MA Narcóticos Anônimos E vai estar atrás da escola aí Trazendo uma mensagem para vocês Beleza? Vamos lá Vale Cantado Tudo pronto? Fundado Em 11 de maio de 1993 Tem como presidente Mário Cartano Compositores Rodolfo Minueto Rodrigo Minueto Turco E o William Taneu Intérprete Alex Nascimento Casal De mestre sala E porta bandeira Aí A Jame Moreno E o Eduardo Santos Vem as formas para a nossa mestre em sala E porta bandeira Diretor de harmonia Fábio Luiz Matos Diretor de carnaval Luciano Rosa Carnavalesco Eduardo Félix Mestre de bateria É o Leandro Luiz Vocês que estão em casa Acompanhem o Instagram As fotos São todas lá E também no Youtube No canal do Youtube Você pode entrar lá na UESP Tá ao vivo? Tá ao vivo? Quem tem celular aí Já manda para a galera Entrar no canal da UESP No Youtube Vai acompanhar o nosso Descine ao vivo Tá certo? E as fotos Claro Vai estar no Instagram Da UESP No Facebook Ó Antes de anunciar Eu queria um skate Tem como? Vamos esquentar a avenida? Alô Puntan Vamos chegar de skate Entre os cinco minutos Unidos No Vale Cantado Vamos Alô Puntan 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 Vamos lá! 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 Parabéns, comunidade! Parabéns, meu casal! Parabéns, minha comissão de frente! Meus diretores! E todos os componentes presentes! Vamos pro Jack! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá o Tavueira! Vamos lá! Vamos lá! Já abriu, já abriu já Os seus destaques e a comunidade só dependem de nós Fala swing, é nóis Valeu, vamos embora Vambora Vê, é a ONG e a ONG e a ONG 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 Amém. 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 Agora eu vou lá perto do Recu pra vocês acompanharem aí. Amém. 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 Música 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 Cada escola tem 40 minutos para desfilar E duas escolas desse grupo vão desfilar ano que vem no São Bódromo do Embi Vocês estão me ouvindo? Música 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 Eu estou impressionado com a estrutura do botanão Música Impressionado, de verdade Música 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 E bastante emocionado também Música Então gente, aqui é mais estreito Então se eu ficar lá na pista, eu atrapalho E a última coisa que eu quero na vida é atrapalhar Então, vamos combinar que nas seis escolas de hoje eu faço isso Eu mostro o esquenta e corro pra cá Música 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 Manda o link, compartilha com todo mundo, traz todo mundo pra cá Olha o David A paixão sincera há de chegar O lindo arcoíris brilhou lá no céu Dignido de cores, o branco, o véu É mais do que justo toda forma de amar A paixão sincera há de chegar O lindo arcoíris brilhou lá no céu Dignido de cores, o branco, o véu Um mundo colorido diferente Cada raça emanada tem o seu valor Se a nossa fé fale ou seja Um beijo para toda a família Nemo Que tá aí ansiosa com a apuração pela Tom Maior Amanhã eu fiquei sabendo que a partir da uma hora da tarde Quadra da Tom Maior aberta pra apuração Colorado também A partir das quatro A quadra da Colorado aberta Agora vamos acompanhar tudinho Eu não vou mais dar um pio Beijo gente, muito obrigado Tchau, tchau Pode lutar O dispalda e do queim Ei Ventimento Desqueiro O grito de liberdade a recorrer Quando Eles Saia lá dia quando o meu chegar Mas o que eu sou da Aiva em favor Antes da coroa era um rarelho sem soar Mas ele não festeirou Seguindo, se me engano, na burra, na escravidão Chorando, batimeiro, nas oerdão A pele preta, sonhou a igualdade Sim, muita rompista se escair Vem! Com o peito sem farinhar Sua raiz A baixa alegria A paixão sincera há de chegar O risco acolhido, milho lá no céu, quem gerou de cor e soltão Tiago, é mais o que chão, tô com a porta, já vem A parte é a sincera, há de chegar O risco acolhido, milho lá no céu, quem gerou de cor e soltão O mar, o muro, o marido de frente Vai lá, 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 vai lá O risco acolhido, milho lá no céu, quem gerou de cor e soltão O risco acolhido, milho lá no céu, quem gerou de cor e soltão A gente vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá O risco acolhido, milho lá no céu, quem gerou de cor e soltão O risco acolhido, milho lá no céu, quem gerou de cor e soltão A CIDADE NO BRASIL 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 O pé é mais do que o povo toda a porta A paixão se encerra a gente O que está ruim é cuidada do céu E que não tem o povo de Jesus O pé é um bolo, um bolo, um bolo, um bolo A raça e o balão aqui no seu valor Já volta a festa e o pé Vale, vejo, vale, estou com o criador Seguros que foram a vida E a festa vem ver o que está O soma na alva da gente Não pode ser perigoso Mas tá pronta Seu barriga, aqui o pau Ninguém vai dar Graça o carnaval Vale, vejo, vamos Lá, vejo, vai, vamos O sábado Como podemos ser perigoso A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL